Finn e Jake, por favor Regelado, sai daqui agora! 1,50 aí, pai? Você é um louco! Eu sei! Eu ajudo a remar Ah, coopera, foi mal ter socado o seu Oh, Finn, fez tudo isso por mim? Deve ter fugido Fiona, você é tão forte E fica tão bonita na neve Vai fazer o que mais tarde?